Portal do Arroz Diego Costa, 100% Falando de Amor Eu venho de sonhos vividos, amores fracassados De ilusões perdidas, passos caminhados De um deserto que eu tento me esconder Andei por toda a cidade, coração quebrado Sem querer eu sempre quis alguém do lado E o destino veio e trouxe você O meu coração partido em ruínas Se reconstruiu no seu olhar, menina Eu quero te querer De tantas renatas, fláveas e carinas Conheci mil anos, muitas carolinas Mas sorte é ter você A dor, se me chamar, se me quiser Eu vou pra ser o seu anjo da noite E todo dia te acordar com flores Amor, se me chamar, se me quiser Eu vou pra ser o seu anjo da noite E todo dia te acordar com flores O meu coração partido em ruínas Se reconstruiu no seu olhar, menina Carolina Eu quero te querer Eu quero te querer Eu vou pra ser o seu anjo da noite E todo dia te acordar com flores Amor, se me chamar, se me quiser Eu vou pra ser o seu anjo da noite E todo dia te acordar com flores Amor, se me chamar, se me quiser Eu vou pra ser o seu anjo da noite E todo dia te acordar com flores Eu vou pra ser o seu anjo da noite E todo dia te acordar com flores E todo dia te acordar com flores E todo dia te acordar com flores Chegou com flores Chegou com flores Na pegada do Arrocha Esse é o Mais Novo Sucesso Não chore mais, sorri amor Eu trouxe um fim na sua dor Não chore nunca mais, amor Eu sou o sol cercando a chuva Do seu olhar sou eu Que cuida, te peço por favor Não chore nunca mais, amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, calma Eu sou o sol cercando a chuva Do seu olhar sou eu Que cuida, te peço por favor Não chore nunca mais, amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar, amar você até você se amar e me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma Calma Digo Conta Digo Conta Digo Conta 50% Falando de amor Ar the areas Eu disse vem, que aqui tá tudo bem Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra gastar Espalhou pelo mundo que se vire pra juntar Eu gosto é de mulher, eu gosto é de luxar O meu carro é rebaixado, as mina piram pra entrar Elas me abraçam e beijam meu pescoço E dizem que delícia, que dia que gostoso E nessa eu vou vivendo essa vida mais ou menos Aí eu tô causando, aí eu tô podendo Vem beber uísque, vem ver como rico vive Vem andar de Ferrari e depois de Mustang Usador de Gabana, Lacorte e Armani A mulherada chega e só pega e tome E tome, e tome, e tome, e tome E tome, e tome, e tome Deixa o copo de uísque Agora vire e tome E tome, e tome, e tome E tome, e tome, e tome Deixa o copo de uísque Agora vire e tome Eu disse bem, que aqui tá tudo bem Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra gastar Espalhou pelo mundo que se vire pra juntar Eu gosto é de mulher, eu gosto é de luxar O meu carro é rebaixado As mina piram pra entrar Elas me abraçam e beijam meu pescoço E dizem que delícia, que dia é gostoso E nessa eu vou vivendo essa vida mais ou menos Aí eu tô causando, aí eu tô podendo Vem beber uísque, vem ver como rico vive Vem andar de Ferrari e depois de Mustang Usador de Gabana, Lacorte e Armani A mulherada chega e só pega e tome E tome, e tome, e tome, e tome E tome, e tome, e tome, e tome Deixa o copo de uísque Agora vire e tome E tome, e tome, e tome, e tome E tome, e tome, e tome Deixa o copo de uísque Agora vire e tome E tome, e tome, e tome, e tome E tome, e tome, e tome Deixa o copo de uísque Agora vire e tome E tome, e tome, e tome E tome, 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 enche o copo de uísque, agora vem comigo Ô mozão, cheguei a conclusão, já faz tempo que a gente fica Quase namoro, sei lá, a gente enrola Eu sinto falta de você, quando não está aqui Sei lá, dá vontade de te agarrar, cola em você e te prender a mim Vontade de casar, ter filhos pra gente cuidar, pra sempre namorar Eu sei, tô viajando, tô novo, mas o que custa sonhar Se o tempo não para de passar, e nunca vai parar Não vai parar Um piscar de olhos, tá passando mais de um mês A gente fica velho, o que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã, quando eu acordar Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você, você cuida de mim Não desisto de você, e nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Sei lá, dá vontade de te agarrar, cola em você e te prender a mim Vontade de casar, ter filhos pra gente cuidar, pra sempre namorar Eu sei, tô viajando, tô novo, mas o que custa sonhar Se o tempo não para de passar, e nunca vai parar Não vai parar Um piscar de olhos, tá passando mais de um mês A gente fica velho, o que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã, quando eu acordar Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você, você cuida de mim Não desisto de você, e nem você de mim Vamos até o fim Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você, você cuida de mim Não desisto de você, e nem você de mim Vamos até o fim Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você, você cuida de mim Não desisto de você, e nem você de mim Vamos até o fim Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você, você cuida de mim Não desisto de você e nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Dá a mão pra mim Dá a mão pra mim Eu sou alegria É festa de noite e de dia É escuro pra mim Sou fiel à putaria Final de semana, dinheiro no bolso, cerveja gelada Com a mulherada De dia tem praia, o sol bronzeando Fazendo a marquinha, só desejando A noite é balada, tô acalibrado Cabelo na moda, eu não sou brincadeira Só chego azarando Não tem demagogia Se der mole eu tô pegando Eu sou alegria É festa de noite e de dia Não escudo pra ninguém Não escudo pra ninguém Eu sou fiel à putaria Eu sou alegria É festa de noite e de dia Não escudo pra ninguém Sou fiel à putaria Eu sou alegria É festa de noite e de dia Não escondo pra ninguém Eu sou fiel a putaria Eu sou alegria É festa de noite e de dia Não escondo pra ninguém Eu sou fiel a putaria Eu odeio quando você sai batendo a porta Sem me escutar Mas adoro quando sempre se arrepende Volta e pede pra ficar Sempre age por impulso Tenho o dom de me ferir Mas ao mesmo tempo só você me faz sorrir Eu odeio quando mexe minhas coisas Vasculhando sem pedir Mas adoro quando me dá seu carinho E assim me faz dormir Muitas vezes durmo com vontade de Me afastar Mas acordo doido pra te encontrar Uma guerra fria dentro do meu peito Não encontro jeito pra gente viver em paz Já pensei em te deixar pra sempre Só que eu te amo demais E por mais que você me deixe no futuro Vale o risco eu juro Nunca me é ninguém assim Até você de mal faz bem pra mim Eu odeio quando mexe minhas coisas Vasculhando sem pedir Mas adoro quando me dá seu carinho E assim me faz dormir E assim me faz dormir Muitas vezes durmo com vontade de Me afastar Mas acordo doido pra te encontrar Uma guerra fria dentro do meu peito Não encontro jeito pra gente viver em paz Já pensei em te deixar pra sempre Só que eu te amo demais E por mais que você me deixe no futuro Vale o risco eu juro Nunca me é ninguém assim Até você de mal faz bem pra mim Uma guerra fria dentro do meu peito Não encontro jeito pra gente viver em paz Já pensei em te deixar pra sempre Só que eu te amo demais E por mais que você me deixe no futuro Vale o risco eu juro Nunca me é ninguém assim Até você de mal faz bem pra mim Até você de mal faz bem pra mim Já pensou se a gente for um pouco mais alzado nesse nosso lance? Já pensou no transformar a nossa amizade no lindo romance? Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Está pegando o medo Eu tenho uma proposta para te fazer Eu, você, você, dois filhos e um cachorro Um edredom Um filme bom no frio de agosto E aí, você topa? O telefone do sucesso é O telefone do sucesso é Eu, você, 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 você... Um filme bom no frio de agosto E aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredom, um filme bom no frio de agosto E aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredom, um filme bom no frio de agosto E aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredom, um filme bom no frio de agosto E aí, cê topa? Vamos beber, vamos encher a cara Pois o corno quando bebe é um poeta e se declara Vamos beber, beber de tudo pouco Pois quanto mais eu bebo, mais esqueço que fui bom Eu sofri demais quando eu descobri Que a minha mulher só queria me trair O tempo passou e ainda penso nela Amor de verdade é o que eu sinto por ela Pra afogar as mágoas Tenho que me distrair Eu vou retomar todas querendo me vestir Eu vou comer água, vou sozinho de galera Hoje eu juro que eu não vou ligar pra ela Vamos beber, vamos encher a cara Pois o corno quando bebe é um poeta e se declara Vamos beber, beber de tudo pouco Pois quanto mais eu bebo, mais esqueço que fui bom Vamos beber, vamos encher a cara Pois o corno quando bebe é um poeta e se declara Vamos beber, beber de tudo pouco Pois quanto mais eu bebo, mais esqueço que fui corno Portal do Amorcha.gora.br O site oficial do Amorcha Eu sofri demais quando eu descobri Que a minha mulher só queria me trair O tempo passou e ainda penso nela Amor de verdade é o que eu sinto por ela Pra afogar as mágoas Tenho que me distrair Eu vou retomar todas querendo me vestir Eu vou comer água, vou sozinho de galera Hoje eu juro que eu não vou ligar pra ela Vamos beber, vamos encher a cara Pois o corno quando bebe é um poeta e se declara Vamos beber, beber de tudo pouco Pois quanto mais eu bebo, mais esqueço que fui corno Vamos beber, vamos encher a cara Pois o corno quando bebe é um poeta e se declara Vamos beber, beber de tudo pouco Pois quanto mais eu bebo, mais extenso que fui corno Diego Costa, o telefone do sucesso é 75-8106-3874 ou 3486-1871 Olha no céu, lembrei que tudo que vivemos não passou E pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer O nosso só brilhar em mim, em você O tempo não apaga, não desfaz, o beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar no meu, eu sei que o nosso amor ainda não O tempo não apaga, não desfaz, o beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar no meu, eu sei que o nosso amor ainda não morreu Olha no céu, lembrei que tudo que vivemos não passou E pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer O nosso só brilhar em mim, em você O tempo não apaga, não desfaz, o beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar no meu, eu sei que o nosso amor ainda não Morreu O tempo não apaga, não desfaz, o beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar no meu, eu sei que o nosso amor ainda não morreu O tempo não apaga, não desfaz, o beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar no meu, eu sei que o nosso amor ainda não morreu O tempo não apaga, não desfaz, o beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar no meu, eu sei que o nosso amor ainda não morreu Morreu Ai, se não me desse o seu amor, o que seria de mim, Deus meu, o que seria de mim? Ai, se não me desse o seu calor, o que seria do frio meu, o que seria de mim? Rosas violetas representam o sincero carinho que tenho por você Já que a solidão apavora, por favor vá embora e me deixe aqui A pensar em ti, grande amor, a pensar em ti, grande amor O beijo, teu cheiro, o calor verdadeiro, cresce no peito louco por você O puro sabor da mulher desejada a qualquer hora, até de madrugada O rosa, o rosa, o rosa, bolou de uma alegria a cidade cantar Salvador O rosa, o rosa, bolou de uma alegria a cidade cantar Salvador Ai, se não me desse o seu amor, o que seria de mim, Deus meu, o que seria de mim? Ai, se não me desse o seu calor, o que seria do frio meu, o que seria de mim? Rosas violetas representam o sincero carinho que tenho por você Já que a solidão apavora, por favor vá embora e me deixe aqui A pensar em ti, grande amor, a pensar em ti, grande amor O beijo, teu cheiro, o calor verdadeiro, cresce no peito louco por você O puro sabor da mulher desejada a qualquer hora, até de madrugada O rosa, o rosa, o rosa, bolou de uma alegria a cidade cantar Salvador O rosa, o rosa, bolou de uma alegria a cidade cantar Salvador O rosa, o rosa, bolou de uma alegria a cidade cantar Salvador O rosa, o rosa, bolou de uma alegria a cidade cantar Salvador O rosa, o rosa, bolou de uma alegria a cidade cantar Salvador O rosa, o rosa, bolou de uma alegria a cidade cantar Salvador O rosa, o rosa, bolou de uma alegria a cidade cantar Salvador Diego Costa, 100% falando em amor Um abraço pra minha mamãe querida Quem quiser um coração Cheio de amor e paixão Tenho pra dar e vender Pega eu e leva pra você Pega eu e leva pra você Se você tá sem ninguém E está procurando alguém Que te ame e dê prazer Pega eu e leva pra você 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 Quero ser sua metade, sua felicidade Sou o seu amanhecer Pega eu e leva pra você 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 Então volta, volta pra mim Então volta, se você tá ruim Então volta, por Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Meu amor, eu te espero No mesmo lugar Tô falando sério Eu vou te perdoar Quem ama não mente Isso eu posso ver Que o amor sempre vence Eu amo você Então volta, volta pra mim Então volta, se você tá ruim Então volta, por Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Meu amor, eu te espero No mesmo lugar No mesmo lugar Tô falando sério Eu vou te perdoar Quem ama não mente Quem ama não mente Isso eu posso ver Que o amor sempre vence Que o amor sempre vence Eu amo você Então volta, por Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Então volta, por Deus por favor Então volta, pelo nosso amor 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 Eu amava alguém, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada E você não vale nada Pra mim, me enganei, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada Eu vou da virote Eu vou da virote Chego com a virote Eu vou da virote Eu vou da virote Eu vou da virote Sei patro, estou matriz Eu vou da virote Eu vou da virote Eu vou da virote Pode chamar o Siamu que anjo Eu vou da virote Vodavirote, Vodavirote, sou patronto estourado e essa vida é pra quem pode Vodavirote, Vodavirote, pode chamar o sabor, o canjão, o palma, a glicose Sei que seu coração falou de mim, sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil, as noitadas com os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou de mim, na última moda a sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava e a saudade bateu e você chorou Sei que tá difícil, e se me perguntar, como sei tudo isso É que eu também passei, por esses maus bocados Sofri, chorando, sem lariado E não te esqueci, não, 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 não me passei E te liguei, bebando, fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando o ar, cobrar, chorando, querendo Sei que seu coração gritou com mim, na última moda a sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava e a saudade bateu e você chorou É, sei que tá difícil, e se me perguntar, como sei tudo isso É que eu também passei, por esses maus bocados Sofri, chorando, sem lariado E não te esqueci, não, 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 não me passei E te liguei, bebando, fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando o ar, cobrar, chorando Também passei Também passei Por esses maus bocados Sofri, chorando, sem lariado E não te esqueci, não, 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 não Também passei E te liguei, bebando, fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando o ar, cobrar, chorando, querendo Diego Costa Diego Costa 100% Falando de amor Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar Que ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Ah, como eu quero De novo um beijo, sou muito gostoso Do jeito que cê faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Trazendo o seu corpo só pra mim Trazendo o seu corpo só pra mim Chora meu naip de ouro Aí sim, ei! Então, compartilhe o seu corpo só pra ele Por isso É carinque do seu corpo só pra mim Esquecer ou lembrar Que ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Ah, como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim O que você faz é carinhoso Digo gostar 100% Falando Você porra O que você faz é carinhoso Ficar com quem você quiser não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda choro quando alguém comenta Não quero saber Me preocupo Apesar dos pesares eu sempre quero te ver bem E ainda vou além Uma relação sei que não vai ser fácil amar outro alguém E hoje Mesmo separado Sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo Pra ninguém notar que eu Vivo e vou por ti Tem semana que às vezes sofro Vem às recaídas Às vezes Eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente apagaria agora Toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história Chora Moçávez Mais apaixonado do Brasil E alemão E hoje Mesmo separado Sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo Pra ninguém notar que eu Vivo e vou por ti Tem semana que às vezes sofro Vem às recaídas Às vezes Eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente apagaria agora Toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história Se eu pudesse te apagar da minha mente apagaria agora Toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história Tonco me lembro de nós dois Música 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 Chegou constru! 100% falando de amor Um abraço a Paulinho Produções Lembra aquela vez a desculpa mal contada Eu tava te traindo com a antiga namorada Acreditava em tudo, eu mentia que absurdo E você igual boba, não sabia do meu mundo Mais uma hora o telhado quebra, a casa cai Pela porta da frente, hoje eu não entro mais Você subiu, se escondeu e viu Coração partiu E hoje mesmo aqui por perto eu tô passando frio Se você voltar e me perdoar, não vou pegar Eu vou parar, me comportar, comprar aliança E com você eu vou casar Me dá, dá uma chance de tentar Dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar Se você voltar e me perdoar, não vou pegar Eu vou parar, me comportar, comprar aliança E com você eu vou casar Me dá, dá uma chance de tentar Um lugarzinho na sua cama pra eu deitar Lembra aquela vez a desculpa mal contada Eu tava te traindo com a antiga namorada Acreditava em tudo, eu mentia que absurdo E você igual boba, não sabia do meu mundo Mais uma hora o telhado quebra, a casa cai Pela porta da frente, hoje eu não entro mais Você subiu, se escondeu e viu Coração partiu E hoje mesmo aqui por perto eu tô passando frio Se você voltar e me perdoar, não vou pegar Eu vou parar, me comportar, comprar aliança E com você eu vou casar Me dá, dá uma chance de tentar Dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar Se você voltar e me perdoar, não vou pegar Eu vou parar, me comportar, comprar aliança E com você eu vou casar Me dá, dá uma chance de tentar Um lugarzinho na sua cama pra eu deitar Mô na parede, abre as pernas e deixa a rocha entrar Deixa a rocha entrar, deixa a rocha entrar Vou na parede, abre as pernas e deixa a rocha entrar Deixa a rocha entrar, deixa a rocha entrar Na pegada do verão, abaixa, abaixa e mexe Eu tava no arrocha pela madrugada Eu vi umas meninas indo pra balada Com aquele shortinho de parar até avião Congestionando tudo eu fiz a minha obrigação Mô na parede que agora o Diego Costa vai fazer a bordagem em você Vá, 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 vá Mô na parede, abre as pernas e deixa a rocha entrar Deixa a rocha entrar, deixa a rocha entrar Vou na parede, abre as pernas e deixa a rocha entrar Deixa a rocha entrar, deixa a rocha entrar Eu tava no arrocha pela madrugada Eu vi umas meninas indo pra balada Com aquele shortinho de parar até avião Congestionando tudo eu fiz a minha obrigação Mô na parede que agora o Diego Costa vai fazer a bordagem em você Vá, 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 vá Mô na parede, abre as pernas e deixa a rocha entrar Deixa a rocha entrar, deixa a rocha entrar Mô na parede, abre as pernas e deixa a rocha entrar Deixa a rocha entrar, deixa a rocha entrar Mô na parede, abre as pernas e deixa a rocha entrar Mô na cabeça, abre as pernas e deixa a rocha entrar Deixa a rocha entrar, deixa a rocha entrar Que swing é esse, mamãe? Arrocha, arrocha, arrocha e mexe Mô na parede, abre as pernas e deixa a rocha entrar Mô na parede, abre as pernas e deixa a rocha entrar Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura minhas feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficar uma aguas em mim Mãe, tira do meu coração E àqueles que fiz sofrer Peço perdão Se eu curva meu corpo da dor Me aleve o peso da cruz Me interceda por mim minha mão Junto a Jesus Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu caminho Nossa Senhora Me dê a mão Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que meu pranto rolar Ponha sobre mim Suas mãos Aumenta minha fé Aumenta minha fé E acalma O meu coração O meu coração Do meu coração Do meu coração Tão necessitado Tão necessitado Tão necessitado Tão necessitado Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Legenda Adriana Zanotto